Esse é um vídeo sobre fantasias! Se você quer saber como se fantasiar quando você estiver sendo perseguido pela polícia, agora a gente vai te mostrar ideias de fantasias caseiras! Não é verdade, Amanda? Nossa, é verdade! Hardcore! Vamos lá, vamos para as primeiras fantasias! Se inscreva, dê like! Primeira fantasia! Amanda e Laura de Bigode! Gostei do seu bigode! Você apareceu um chato! Próxima fantasia! Próxima fantasia! Agentes do FBI! Ai meu Deus, estou ferrada, gente, do FBI! Mãos ao ar! Mãos ao alto! Ai meu Deus! Não! Não! Eu vou fugir! Não! Chamaram o machete! Ai meu Deus, Ana Montana! Ei, é o melhor dos dois mundos! Ai, peraí! Não! Não! Ai meu Deus, é a Rana Montana! É a Rana Montana de bigode! Volta aqui, Rana! Volta aqui! Quem é a verdadeira Rana? Temos duas candidatas a Rana Montana. Deixa aí nos comentários quem você acha que é a verdadeira Rana. Rana de bigode ou a Rana sem bigode segurando um cabide. Próxima fantasia! E-Girl! Você toma Monster e Girl? Eu sou e-girl. Você é e-girl? Eu vivo nas trevas. Você faz vídeo no cemitério? Sim. Você é diferente das outras meninas? Você escuta rock? Eu escuto pitch. Você escuta pitch? Escuto. Canta uma música dela então. Não, porque eu sou rebelde. Eu vou descer suas ordens. Desculpa, eu vou embora, tá? Vai na fé. E agora, um palhaço sensual! Sesso. Ai meu Deus! Tá bom. Próxima fantasia! Uma brasileira comum. Gringa! Fantasia de gringa! Olha pra câmera, gringa. Speak in English. Hi, I'm from Texas City. Hey, hey, hey! Terminamos o vídeo por aqui. Não deixe de comentar sua fantasia favor... É a... Ai, tô tão emocionada! Gente, ela tá emocionada. Ela participou do vídeo do YouTube da Estrela. Então, se você gostou, deixe seu like, comenta sua fantasia favorita. E... Dá like, se inscreva, dá like. E eu vou ligar pro meu empresário, ver se eu tenho... Alô, empresário? Ah, tá bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau!